Para organizar esse livro, a gente teve um problema, que é a culpa do capitalismo independente e de ter um governo que os classifica como neoliberal. Qual é o problema? O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de celulose, matéria-prima para fazer o papel. A Suzano, que é uma empresa brasileira, entre aspas, já é a maior produtora do mundo de celulose. Mas o Brasil exporta basicamente 90% da celulose que produz, e não existe nenhuma política governamental para dar um limite à exportação da celulose produzida, além dos danos ambientais que causam a produção de eucalipto, algo a se pontuar. Dessa forma, o preço do mercado, o preço do papel no mercado brasileiro está um absurdo. Ano passado subiu 30%, se vocês terem uma ideia. Se mal me falhar a memória, acho que a inflação ano passado foi em torno de 4% a 5%, alguma coisa assim, o preço do papel em um ano subiu 30%. Então a gente tem uma ideia de fazer um livro muito maior, com muito mais autores e autoras e temáticas, mas não deu por causa do preço do papel. O livro está a R$ 80,00 a contragosto da gente, a gente queria manter na faixa histórica de preço dos livros da coleção, que é R$ 50,00, pensando também na acessibilidade, o maior número possível de pessoas, mas não deu. A partir dessas condições objetivas e impostas pela miséria, do que é viver no capital independente, a gente teve que restringir muitas temáticas. Então é um livro muito completo no debate sobre estratégia, ou seja, quem é o sujeito revolucionário e qual é o caráter da revolução. Ao mesmo tempo, vários aspectos fundamentais para o marxismo latino-americano acabaram ficando de fora. Por exemplo, questão nacional e nacionalismo, questão militar, questão agrária e luta pela terra, etc. Não deu para contemplar, então a gente resolveu focar no livro, debatendo centralmente a estratégia revolucionária. Conseguiu contemplar o debate racial na América Latina, que é muito importante, colocando especialmente textos do CLR James, que é famoso no Brasil pelo livro Jacobinos Negros. Conseguiu incluir também textos sobre a questão da mulher, a partir da contribuição de uma marxista argentina, e conseguiu também incluir um texto sobre a questão indígena, a partir de um artigo já clássico do Agostinho Cueva, que a gente queria também colocar o René Zabaleta ou Fausto Rainaga, só que não conseguiu, porque o papel está muito caro, gente. Você aí que tem o WhatsApp do Lula, manda o WhatsApp do Lula para o governo federal fazer alguma coisa para baratear o preço do papel, que está difícil para quem lança livro. E aí também cumprindo a tradição da coleção, a coleção tem uma característica que foi impressa por mim e virou marca, que é, além dos livros, dos textos selecionados, isso a imensa maioria é inéditas no Brasil, a coleção tem uma característica de ter um prefácio gigantesco, que é quase que um livro à parte, que dialoga com aspectos dos textos contidos na obra, mas que vai além na reflexão, se propõe a trazer novos elementos, que é quase que uma obra por si só. E aí, nesse prefácio, eu e o Gabriel Landi, a gente escreveu, o Gabriel ficou responsável por fazer um debate sobre o etapismo na história do marxismo latino-americano, e eu fiz toda a primeira parte gigantesca, umas 40, 50 páginas, que a gente faz um debate sobre os problemas históricos do marxismo para interpretar a realidade latino-americana, o debate sobre eurocentrismo na obra de Marx e Engels, e uma parte final em que a gente faz uma reflexão sobre o que eu chamo de paradoxo do reformismo para explicar as dificuldades históricas do movimento comunista de se consolidar enquanto sujeito hegemônico na luta de classes nos nossos países. Então, em síntese, é isso, acho que isso ficou um livro muito legal, legal, eu gosto particularmente dos textos da Vânia Bambirra e do Rui Mauro Marini, que foram colocados na coletânea, tem uma preço especial, porque eu acho que aquele texto da Vânia Bambirra sobre a Revolução Mexicana e a Revolução Cubana é o melhor que eu já vi na minha vida, comparando essas duas revoluções paradigmáticas na América Latina, a Revolução Mexicana como a Revolução Democrática e Burguesa, e a Revolução Cubana como a primeira e única até agora, a experiência em Revolução Socialista, vitoriosa e consolidada, mas de maneira geral, acho que o livro ficou muito bom, acho que é produtivo, acho que quem for folhear suas páginas vai encontrar ideias muito boas para pensar a luta de classes no Brasil e no Extra-América.